Fala pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor e o nosso tema diário é, vamos ver o pensamento dessa pessoa pensamentos, sentimentos e atitude vamos ver como essa pessoa pensou em você no dia de hoje, o que ela pensou e o que ela vai fazer, tá? Esse é o canal Enigma do Oriente lembrando a vocês que se não combinar com a sua realidade, gente faça uma tiragem particular, tá? porque com certeza vai combinar, porque são muita gente no canal não tem como combinar com todo mundo, tá? Mas eu agradeço a todo mundo que está participando, que tem gostado dos vídeos que está deixando o seu comentário, é muito importante para o canal minha gratidão a todo mundo, tá bom? De verdade, muito obrigado o canal hoje já é uma realidade, mesmo que tem algumas pessoas que por algum motivo ou outro não gosta do canal, né? Dá um comentário aí, negativo aí mas muita luz para essas pessoas e muita luz para todo mundo que compartilha e faz esse canal ser um sucesso, tá bom? Bom, eu vou fazer aqui os três montinhos lembrando a vocês que se não combinar com a sua realidade faça uma consulta particular e lembrando a vocês também que de segunda a sexta-feira tem a live do Instagram, gente a live do Instagram já é uma live conhecida, tá bom? todo dia, de segunda a sexta, às 16 horas a live bomba aonde você é respondido é a live que sem dúvida nenhuma mais responde gente as próprias pessoas que participam, né? eles falam nesses comentários lá e geralmente é muito assertivo para todo mundo, tá? o pessoal gosta bastante então faça como a maioria das pessoas lá do Instagram e venha participar da nossa live faça um teste vê se você gosta e depois deixe seu comentário, tá bom? eu sou o Igor Silva lembrando consultas particulares whatsapp 2198-773-8386, tá bom? montinho 3 pedrinha preta montinho 2 pedrinha marrom montinho 1 pedrinha branca eu vou dar continuidade para esse vídeo não ficar comprido, tá bom? para quem escolheu a pedrinha branca qual foi o pensamento dessa pessoa no dia de hoje por você? canal Enigma do Oriente eu sou o Igor, tá bom gente? vamos ver aí como essa pessoa pensou em você no dia de hoje e o que ela vai fazer qual vai ser a atitude dessa pessoa vamos ver, vamos ver, vamos ver bom, aqui no montinho 1 essa pessoa pensou em você no dia de hoje da seguinte forma essa pessoa é uma pessoa que ela procura não fazer muita cobrança, tá? é uma pessoa que ela age bastante no racional é uma pessoa que ela evita problemas, entendeu? uma pessoa muito honesta essa pessoa, ela pensa em você da seguinte maneira essa pessoa, ela quer te surpreender eu vejo essa pessoa se movimentando para te encontrar, tá? essa pessoa é uma pessoa que vai superar qualquer obstáculo para estar com você você está no limite você está no limite você está no alcance dessa pessoa essa pessoa vai fazer de tudo para te alcançar ela está com muito desejo essa pessoa está acreditando muito na possibilidade de um relacionamento com você, tá bom? essa pessoa, na linha do pensamento dela ela quer se comunicar movida pelo desejo ela vai agir e vai agir com muita rapidez aqui, gente, o pensamento dessa pessoa é um pensamento de ter sucesso através da ação dela o pensamento é de ter sucesso com você, tá? é um pensamento muito bom é um pensamento de oportunidades essa pessoa, ela vê a oportunidade do crescimento dessa situação de vocês aí e ela está planejando em agir ela vai agir não se preocupa que ela vai na sua direção o que essa pessoa sente por você? hoje, essa pessoa está com um alívio no coração dela parece que ela descobriu o que ela sente por você eu vejo aqui um restabelecimento de comunicação eu vejo essa pessoa fazendo uma viagem uma viagem para te ver eu vejo essa pessoa buscando um novo rumo com você está muito positivo aqui, tá? essa pessoa, ela hoje se encontra com muitas opções na vida dela porém, só você é a opção verdadeira para ela ela sabe que tem que fazer uma escolha e tudo indica que essa pessoa vai escolher você por que ela vai escolher você? porque você é a conquista máxima para essa pessoa aqui, está muito forte na linha do sentimento para um novo recomeço, tá? você é a inspiração dessa pessoa e essa pessoa, ela tem sonhado com você ela faz planos, ela sonha em estar com você essa pessoa por muito tempo não te valorizou e hoje ela decidiu te valorizar hoje ela acordou para a vida, tá? é uma pessoa que ela entende que está na hora dela ter alguma coisa concreta na vida dela parar com esses contatinhos, parar com essa vadiagem, né? a palavra certa é essa vadiagem, a vadiagem é que é o sentido da pessoa curtir a vida demais e não está nem para nada essa pessoa acordou para o mundo e ela quer botar um sentido na vida dela aonde você é a pessoa que vai proporcionar isso para ela um equilíbrio, uma estabilidade, tá bom? e o que ela vai fazer? movido pelo sentimento dela você não sai da mente dessa pessoa essa pessoa vai agir e vai agir para te levar uma notícia de estabilidade uma notícia de satisfação aonde você vai ter muita alegria você vai ver sinceridade nessa pessoa, tá bom? e vai ter orgulho dessa pessoa ao seu lado essa pessoa não demora para te procurar gente, aqui está muito bonito mesmo de verdade parabéns para quem escolheu a opção número 1 lembrando que se não combinar com você faça uma consulta particular whatsapp 21 98 773 8386 fazemos e desfazemos qualquer feitiço, tá? pedrinha marrom, montinho número 2 pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje do montinho número 2 montinho número 2 qual o pensamento desse ser amado por você, gente? aqui a gente responde vamos que vamos, hein? qual a ação dessa pessoa? bom, gente aqui na opção número 2 o que essa pessoa está pensando? essa pessoa do montinho 2 ela quer esclarecer o que está acontecendo o que está de errado por que ela quer esclarecer? porque ela quer um recomeço com você, ser amado ela quer uma reconciliação e ela está com mais clareza e ela vai agir para acertar essa situação, entendeu? essa pessoa está com muita intensidade nos desejos dela, na linha de pensamento ela quer acertar as coisas com você por que? ela sofreu muito por tudo que ela fez com você ela estava no abandono estava se sentindo sozinha e sabe que ela foi culpada pelo que ela passou por que? ela não foi honesta com você, tá? não falou para você o que sentia e agora ela acordou para a vida essa pessoa amada aí, tá? antes tarde do que nunca, tá? essa pessoa, ela está com muita coragem eu vejo ela tomando iniciativa movida pelo desejo sexual movida pela paixão que ela tem ela vai fazer o que? se comunicar ela vai querer te encontrar eu vejo aqui comunicação eu vejo movimentação favorável para vocês, tá? é uma base que essa pessoa vai te proporcionar ela quer te encontrar e quer te encontrar rápido qual a linha de sentimento desse ser amado? essa pessoa está estudando uma forma de ir até você, tá? essa pessoa ela está sem ressentimento sem mágoa essa pessoa está pretendendo ir até você mas ela está com medo de chegar até você mas ela vai agir eu vejo ela agindo na linha de sentimento está muito forte por uma reconciliação aqui ela não perdeu a esperança e ela vai trabalhar ela vai se esforçar para tudo dar certo por que isso? porque esse ser amado, gente está apaixonada essa pessoa está apaixonada por você ou apaixonada, tá? essa pessoa entende que tem total possibilidade de vocês vivenciarem uma vida a dois não entendeu? essa pessoa hoje ela quer com você um casamento ela quer uma união ela quer qualquer coisa que permita que ela fique junto com você você é o caminho a ser seguido por essa pessoa, tá, gente? essa pessoa hoje acordou para o amor, tá? essa pessoa eu vejo ela com muita saudade de você eu vejo ela sendo mais atenciosa eu vejo essa pessoa descobrindo que está apaixonada ela vai se dedicar mais a você está muito favorável aqui para essa união acontecer o emocional está muito presente aqui nessa opção número dois qual vai ser a ação dela? ela movida por essa paixão por esse amor ela vai mandar notícias para você o caminho de vocês estão abertos entendeu? vocês estão com sorte e ela vai agir ela vai até você, tá? ou vai te dar algum sinal para você ir até ela aqui está muito positivo para uma reconciliação essa pessoa acordou para a vida essa pessoa ela entende que você é o caminho você é a paixão e o amor da vida dela muito forte essa tiragem entendeu? está muito positivo tá? e a opção número três a pedrinha preta quem escolheu a pedrinha preta vamos ver a opção número três pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje sentimentos e a atitude o que essa pessoa vai fazer mentaliza a situação de vocês canal Enigma do Oriente siga a gente no Instagram tá? arroba Enigma do Oriente de segunda a sexta tem live às 16 horas tá gente? consultas particulares WhatsApp 21 98 773 8386 essa pessoa como está pensando essa pessoa está arrependida essa pessoa está com sentimento de derrota está se sentindo triste está em aflição está em total sofrimento gente essa aqui realmente está sofrendo está com medo de te perder vez que fez tem certeza que fez besteira com você e está se lamentando ela está com o coração partido entendeu? ela vai ter que fazer alguma escolha e pelo que eu estou vendo aqui essa pessoa falou alguma besteira para você tá? essa pessoa se arrependeu e na linha de pensamento dela isso está deixando ela muito abalada tá gente? aonde indica que essa pessoa vai tentar consertar as coisas eu vejo ela tentando fazer as pazes com você depois dessas duas besteiras que ela fez aí duas ou uma besteira não sei nem porque eu falei duas é porque me falaram aqui eu falei entendeu? mas ela vai tentar ir até você para tentar ter êxito tentar fazer as pazes tentar fazer uma movimentação favorável tá? está muito persistente isso na mente dessa pessoa qual a linha de sentimento dessa pessoa? como eu estou falando essa pessoa está acordando para a vida aí tá? ela errou com você e por isso que ela vai tentar consertar isso tá? ela não vai medir esforço para tentar ir até você para tentar demonstrar desejo para tentar demonstrar que você é importante para a vida dela porque ela fez merda a palavra é que ela fez besteira com você e está arrependida tá bom? essa pessoa tem muito apego a você tá? só que essa pessoa realmente ela fez alguma besteira e ela está com receio de perder o que conquistou que é o que? o seu amor entendeu? só que aí né cara agora que fez a besteira ela tem que correr atrás do prejuízo tá? ela está com o coração partido provavelmente essa pessoa te traiu tá gente? eu vejo isso isso deixou ela em conflito porque você descobriu ou a mente dela não está perturbando ela eu vejo que essa pessoa sabe que errou com você tá? e esse erro que ela fez fez vocês se afastarem vocês não estão juntos aonde houve um corte tá? e gerou uma fofoca gerou uma briga gerou uma discussão então é isso aqui na opção número 3 essa pessoa está com muito arrependimento e ela vai se comunicar com você pra tentar consertar as coisas aqui está dizendo que ela não está vocês não estão tendo contato mas eu vejo aqui que vocês vão voltar a se falar que ela vai tentar corrigir isso aí tá? aí cabe a você decidir o que é melhor pra você esse é o canal Enigma do Oriente a minha gratidão a vocês é isso é isso